Olá, seja muito bem-vindo ao panorama desta sexta-feira, 26 de novembro. E a partir de agora você acompanha os destaques desta edição. Começando pelo nosso giro de notícias. Presidente da República defende a PEC dos precatórios. Governador de Minas inaugura pelotão de bombeiros em Sacramento. Núcleo do Câncer de Caratinga oferece cardápio de massas no fim de semana. E ainda hoje você vai saber sobre o curso de radiopatrulhamento tático móvel realizado pelo 62º Batalhão Mega da Virada. Prêmio poderá ultrapassar os 350 milhões de reais este ano. Veja também as opções de lazer da semana no quadro Agenda Cultural. Essas e outras notícias agora no Panorama. O presidente Jair Bolsonaro defendeu a PEC dos precatórios. A proposta adia parte do pagamento das dívidas da União no ano que vem para viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil no valor de 400 reais. Já aprovada na Câmara dos Deputados, a PEC aguarda votação no Senado. Negociamos com o TCU, com o Congresso do Supremo, entre outros, parcelar a dívida para quem tem que receber mais de 600 mil reais. Está tudo acertado para a gente dobrar praticamente, não é mais dobrar, mais que dobrar o valor do antigo Bolsa Família, que passa de média 192 para no mínimo 400 reais, a gente vai entender as mais necessidades no momento. O governador Romeu Zema participou da cerimônia de inauguração do Pelotão de Bombeiros de Sacramento, no Alto Paranaíba. A unidade estará subordinada ao 8º Batalhão de Bombeiros Militar, sediado em Uberaba. Ela contará com o efetivo de 27 militares e 4 viaturas, além de materiais e equipamentos operacionais para os mais diversos atendimentos de ocorrências. A cidade de Raul Soares tem a tradição de realizar uma programação especial de carnaval que atrai milhares de foliões da região. A prefeitura da localidade afirmou que tem a intenção de promover cinco dias de festa em 2022, mas o poder executivo está bastante cauteloso, pois ainda não há regras estabelecidas especificamente para o carnaval. As diretrizes para o evento precisam ser claras e o município tem que avaliar se vai ser possível cumpri-las num contexto de carnaval de rua. No próximo domingo, você tem um convite especial para ajudar uma instituição social de Icaratinga. O Núcleo do Câncer vai realizar o primeiro almoço de massas e toda a arrecadação será investida na assistência dos pacientes oncológicos. Para convidar para a comunidade, está comprando conosco, tem um WhatsApp do Núcleo, que a pessoa pode comprar através do WhatsApp, já faz o Pix, a pessoa já fica recebendo depois um comunicado do ingresso para lá retirar. Quem quiser adquirir o ingresso no valor de R$ 40,00, deve fazer o pedido pelo WhatsApp 33 98762 9896. Você também poderá pedir o almoço no dia do evento. Policiais militares da área do 62º Batalhão passam pelo curso de Rádio Patrulhamento Tático Móvel. O treinamento, que já teve início, vai até o dia 10 de dezembro. Você vai conferir mais informações sobre o assunto a seguir. O primeiro dia do treinamento aconteceu no auditório do 62º Batalhão de Polícia Militar, sediado em Caratinga, e 30 militares participaram do curso. O treinamento terá duração de três semanas. O objetivo é capacitar os policiais para uma prestação de serviço mais eficiente e qualificada, onde há a exigência de uma ação mais complexa da PM. A nossa proposta para esse curso é dar uma formação aos militares para aqueles momentos onde há a exigência de uma ação mais incisiva, mais complexa da Polícia Militar. Nós temos alguns momentos que os próprios policiais militares precisam de um apoio. e essas equipes, que vocês conhecem como a Companhia Tático Móvel, os militares dessa fração, dessa unidade Tático Móvel, eles têm que chegar, nesses momentos mais complexos, em condições de agir. E o curso é voltado exatamente para isso. É voltado para preparar o policial militar para condições extremas, de fazer frente à criminalidade violenta, situações que até mesmo as nossas equipes têm alguma dificuldade, precisam, necessitam de uma força maior. Então, a gente intitula, inclusive, a Companhia Tático Móvel como a força, o braço forte. O Tenente Coronel André Pedrosa disse que serão diversas atividades durante o treinamento, como defesa pessoal policial, metodologia de emprego operacional tático móvel e escoltas, por exemplo. São diversas atividades, são vários dias. Todos esses dias de curso, nesses 20 dias, serão preenchidos com diversas disciplinas, disciplinas voltadas para condutas de patrulha, escoltas, procedimentos frente a arrombamentos a caixa eletrônico. Então, são atividades, são situações extremas que a polícia militar tem que fazer frente, os policiais militares dessa companhia têm que estar preparados. Então, esse período de 20 dias serão bem preenchidos, serão compreendidos por várias disciplinas, são inúmeras, inclusive disciplinas jurídicas também, voltadas para questões jurídicas, para questões físicas. Os militares têm que estar bem preparados fisicamente. A movimentação de militares será triplicada, porque além das disciplinas teóricas e práticas, há também o estágio. O tenente coronel frisou que cada destacamento e fração disponibilizou um policial. Contudo, a ação será replicada em cada unidade. A gente tem militares de diversas cidades, frações que compõem o batalhão. O batalhão é composto por 25 cidades, então praticamente cada cidade dessa está cedendo um policial para o curso, ou seja, a gente vai replicar naquela localidade e temos inclusive militares de outras unidades, do batalhão de Ipatinga, do batalhão de Manhuaçu e de Fabriciã, que também participarão. Para essa semana, estão previstas aula prática de abordagens policiais, instruções com militares do batalhão de operações especiais, o BOPE, noções de operações de choque tático e solenidade de formatura. O beneficiário desse curso é a comunidade. Quando a gente realiza um curso desse, a gente prevê um curso desse, a gente agradece o comando da polícia por ter aprovado, que é o primeiro curso tático móvel na área do batalhão de Ipatinga. Então, quando esse curso foi autorizado, o planejamento prevê isso, o que é importante, não somente para a instituição, mas também para a comunidade. Então, o reflexo disso, a comunidade é muito grande e colocar o curso agora, nesse período, final de novembro, início de dezembro, já o período festivo, período natalino, é exatamente com esse objetivo. O curso vai fazer frente também a esse período de maior movimentação comercial na nossa cidade. Os nossos parabéns pela iniciativa e os agradecimentos pelo investimento na manutenção da nossa segurança. Tiveram início, no último dia 16, as apostas para a Mega Sena da Virada de 2021. Este ano, a estimativa é de que o prêmio ultrapasse a cifra dos R$ 350 milhões. Veja os detalhes na reportagem. Até o dia 31 de dezembro, quem sonha em mudar de vida e se tornar um milionário, poderá fazer uma fezinha. É que essa é a data limite para concorrer ao prêmio da Mega Sena da Virada 2021. As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas ou até mesmo pelo aplicativo Loterias da Caixa. O custo do jogo mais simples é de R$ 4,50. A estimativa é de que o prêmio deste ano ultrapasse a quantia dos R$ 350 milhões. Para esse comerciante, proprietário de uma agência lotérica em Caratinga, é importante não deixar as apostas para a última hora e, como isso, evitar atropelos. O importante é você lembrar que não deve deixar para a última hora, porque às vezes dá muito tumulto, às vezes pode haver algum problema no sistema, devido à grande demanda dessa aposta. Essa Mega da Virada ela dobra o número de vendas da Mega Sena. Porque não só as pessoas que já têm o hábito de julgar, mas como aquelas que não têm costume de julgar. E vê a propaganda falando, né, a estimativa para este ano é R$ 350 milhões. Então, quer dizer, é o sonho de todo brasileiro ficar milionário. Então, geralmente, essa Mega Sena é a que mais vende, principalmente para pessoas que não têm o costume de julgar. Para jogar, é preciso marcar de 6 a 15 dezenas, dependendo da modalidade de aposta. Ao contrário dos prêmios tradicionais, a Mega da Virada não acumula. Caso ninguém acerte as 6 dezenas, ganha os que acertarem a quina. O concurso mais esperado do ano será realizado a partir das 8 da noite do último dia de 2021. Olha, você pode julgar de 6 números até 15 números. 6 dezenas, no caso, fica por R$ 4,50. Se você quiser fazer um jogo maior, que é o de 15 números, ele fica por R$ 22.522,50. Então, à medida que você vai aumentando a quantidade de dezenas, vai aumentando o valor do jogo. Você ganha a partir de 4 dezenas. Então, acertou 4 dezenas, é um valor, acertou 5 dezenas, é outro valor, e acertou 6 dezenas, é o prêmio principal. E esse prêmio, ele não acumula. Se não houver ganhador com 6 dezenas, o prêmio é dividido para quem fizer 5. Mas nunca aconteceu de não ter tido ganhador com 6 dezenas. Vale a pena você arriscar, mesmo que você faça apenas um joguinho de R$ 4,50, o importante é você não ficar de fora desse sorteio. E é bom lembrar também que você tem, a partir do dia do sorteio, 90 dias para receber esse prêmio. E, às vezes, acontece muito, principalmente com as pessoas que não têm o hábito de jogar, eles fazem o jogo e não conferem. O ano passado, nós tivemos um caso até particular de uma das ganhadoras da Mega Sena, ela não recebeu, ela não reclamou o prêmio dentro dos 90 dias e hoje ela batalha na justiça pelo direito de receber o prêmio. Mas é importante lembrar que na regra do jogo ele só tem validade de 90 dias. Esse vendedor é um jogador assíduo de loterias. Grimaldo Borges participa de bolões e realiza apostas ao longo de todo o ano. E, claro, não iria ficar de fora justamente do concurso mais concorrido de 2021. A gente sempre está jogando aí, apostando, joga todos os jogos aí, quase, uma quina, uma lotofaça, a Mega da Virada todo mundo joga, até quem não joga quer jogar, quer 400 milhões, 300 milhões, todo mundo tenta a sorte. A gente joga todo dia, nós aqui não gostamos de jogar um joguinho, tem bolão, nós fazemos uns bolões aqui toda vez, bolão de sete furos, oito furos, que se ganhando dá um prêmio melhor e sempre estamos apostando aqui na fortuna da sorte. Está cedo ainda, mas, inclusive, nós começamos já, comprar os bolões, fazer os jogos e agora não, direto agora nós estamos jogando. E a quina agora também, o 5 e o 0 estão acumulando também. Nós estamos jogando quina, lotofaça, Mega da Virada, Mega Sena. Hoje agora mesmo vamos fazer um joguinho, só ganha quem joga, quem não joga, não ganha, tem de arriscar um pouquinho. É isso aí, e se você é um dos que desejam se tornar um milionário, não perca tempo e não deixe para a última hora. A seguir, veja as ofertas de emprego disponíveis em Caratinga e região. Ajudante de motorista, com experiência na carteira de trabalho, ensino fundamental completo e disponibilidade para realizar viagens. Atendente balconista em pet shop, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho e habilitação A. Atendente de loja, com experiência, mas que pode ser fora da carteira de trabalho e habilitação A. Atendente de telemarketing, com experiência na carteira de trabalho, ensino médio completo e conhecimento básico de informática. Auxiliar administrativo, vaga temporária, com experiência na carteira de trabalho e ensino médio completo. Auxiliar de cobrança, com experiência em atendimento ao público na carteira de trabalho. É necessário também ter ensino médio completo e conhecimento básico de informática. Auxiliar de escrituração fiscal, auxiliar de departamento fiscal, com experiência podendo ser fora da carteira de trabalho e ensino médio completo. Auxiliar de farmácia de manipulação, com experiência em atendimento ao público na carteira de trabalho e ensino médio completo. Coordenador de RH, com experiência comprovada na carteira de trabalho e ensino superior completo em administração de empresas. Costureira, sem experiência para confecção de peças íntimas. Empregado doméstico, com experiência comprovada na carteira de trabalho. Engenheiro agrônomo, solos, com experiência comprovada na carteira de trabalho, ensino superior em agronomia e habilitação B. Instalador, reparador de redes e cabos telefônicos. Vaga para trabalhar em manhuassu. Sem experiência, com ensino médio completo, habilitação B, veículo próprio, disponibilidade de horário e para realizar viagens. Instalador, reparador de redes e cabos telefônicos. Sem experiência, com ensino médio completo, habilitação B, veículo próprio, disponibilidade de horário e para realizar viagens. Mecânico de automóveis, com experiência, que pode ser fora da carteira de trabalho. Motorista de caminhão, com experiência na carteira de trabalho, ensino fundamental completo, habilitação D e disponibilidade para realizar viagens. Motorista de caminhão, com experiência na carteira de trabalho e habilitação D. Motorista entregador, com experiência, que pode ser fora da carteira de trabalho e habilitação AB. Recepcionista atendente, com experiência, que pode ser fora da carteira de trabalho, ensino médio completo e habilitação B. Técnico agropecuário, solos, com experiência comprovada na carteira de trabalho, ensino médio completo, curso técnico em agropecuária ou agrícola e habilitação B. A carta de encaminhamento pode ser impressa pelo aplicativo Cinefácil ou o portal Emprega Brasil. Os interessados podem ainda agendar o atendimento presencial no endereço mg.gov.br barra agendamento. E agora vamos conferir os detalhes da previsão do tempo para este fim de semana. Amanhã em Caratinga, a expectativa é de tempo nublado com pancadas de chuva. A mínima é 15 e a máxima 28 graus. No domingo, em Doncavate, sol com aumento de nuvens no período da tarde. Chuva a qualquer hora. A mínima é 17 e a máxima 27 graus. E na segunda-feira, em Bom Jesus do Galho, sol com aumento de nuvens de manhã. A mínima prevista é 18 e a máxima pode chegar aos 26 graus. Sexta-feira é dia de programar a sua diversão. A seguir, você confere as dicas de lazer que trazemos para você no quadro Agenda Cultural. Está em cartaz no YouTube até o dia 5 de dezembro o espetáculo de dança Relatos a Mefricanos. A montagem apresenta diferentes histórias da diáspora africana, em especial sobre a chegada desses povos na América. As sessões acontecem toda sexta e sábado a partir das 8 da noite e domingo um pouco mais cedo, às 6 da tarde. Me gritaram, negras! Me gritaram, negras! Neste sábado, a Orquestra Ouro Preto exibe um concerto em homenagem a Wanderly, cantor e compositor mineiro falecido em 2016. O show conta com a participação da filha dele, Laura, e do irmão, Marcos Catarina. No repertório, canções do icônico álbum No Balanço do Balaio. A apresentação começa às 8h30 da noite no canal youtube.com barra Orquestra Ouro Preto. Agora temos duas indicações especiais para curtir com as crianças. A primeira é o espetáculo Bela Adormecida do Grupo Giramundo, famoso por seu teatro de bonecos. A live é parte do projeto Diversão em Cena e será transmitida no domingo às 4h da tarde nas redes sociais da Fundação ArcelorMittal. No Youtube, o endereço é youtube.com barra Fundação ArcelorMittal. Eu vou contar uma das histórias do saci. Oh, menininho, pra ter história, viu? E a segunda dica é a maratona virtual Brincando na Praça, que acontece até o dia 29. Ao todo, 26 atrações infantis serão apresentadas de segunda a sexta-feira a partir das 3h da tarde. As lives que já aconteceram também podem ser vistas, porque estão salvas no canal youtube.com barracatracalivre. E o panorama de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos a sua companhia ao longo desses dias. Para seguir conectado com as notícias do sábado e do domingo, acesse as nossas redes sociais. Desejamos a todos um ótimo fim de semana. Segunda-feira estaremos de volta com muito mais pra você. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto